Olhe pra nós dois Não se entender, temos que nos socorrer Olhe pra nós dois, você tem que acreditar Eu nasci só pra te amar, sei que tem amor por mim Então pra que agir assim? Se escondendo da paixão, com a boca fala não Mas seu olhar contou pra mim, seu coração só fala sim Olhe pra nós dois, sei que o tempo não valeu O mundo que a gente viveu, ainda vive aqui Não pode acontecer A razão mostrou pra mim, muito perto está o fim Se a gente não se entender, temos que nos socorrer Olhe pra nós dois, você tem que acreditar Eu nasci só pra te amar, mas sei que tem amor por mim Então pra que agir assim? Se escondendo da paixão, com a boca fala não Mas seu olhar contou pra mim, seu coração só fala sim Nosso amor vai te mostrar E é possível superar as diferenças Entre nós dois, você tem que acreditar Olhe pra nós dois, a razão mostrou pra mim Muito perto está o fim, se a gente não se entender Temos que nos socorrer, temos que nos socorrer Temos que nos socorrer, você tem que acreditar Eu nasci só pra te amar, mas sei que tem amor por mim Então pra que agir assim? Se escondendo da paixão, com a boca fala não Mas seu olhar mostrou pra mim, seu coração só fala sim Seu coração só fala sim Seu coração só fala sim Se escondendo da paixão Se escondendo da paixão, com a boca fala não Se escondendo da paixão, com a boca fala não Sim, se escondendo da paixão, com a boca para o outro aal, com a boca fala não